A gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abren o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Muito obrigado